E o Daniel Rosenthal, que também tem uma empresa instalada aqui em São Paulo e tem o objetivo de também fazer toda essa integração e participou recentemente de uma grande feira que é da área de hospitalar, trazendo empresas francesas para o Brasil, para investimento, para integração. Daniel, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Boa noite. É um prazer ver você nessa festa maravilhosa promovida pelo lançamento da CH Partners. E realmente o Brasil está cada vez mais importante, como todos nós sabemos, no cenário internacional. A França sempre foi e cada vez mais está sendo um parceiro privilegiado. Então a nossa empresa não podia ter um outro rumo do que implantar um escritório no Brasil. Um escritório destinado a facilitar às empresas, nossos clientes na França, a sua implantação, a sua descoberta do mercado brasileiro, deste mercado imenso, gigante, que não somente cobra, evidentemente, o país, que já é imenso, mas também a América Latina em si. Então nós decidimos implantar essa empresa e já temos clientes, já temos bastante trabalho, inclusive, o que é normal é São Paulo, né? Daniel, olha, agora você precisa falar a empresa, que eu quero passar isso para os nossos telespectadores, o nome da empresa e toda essa integração que você está fazendo no Brasil-França. O nome da empresa é Croftalk, Croftalk do Brasil, e essa empresa está aberta não somente para trazer empresas francesas interessadas em se implantar no Brasil, mas também empresas brasileiras que querem ter uma entrada no mercado francês e, consequentemente, no mercado europeu. A nossa empresa está perfeitamente capacitada, habilitada a mostrar para estas empresas brasileiras o potencial existente na Europa, do mercado, e ajudar elas a sua implantação com a criação da empresa, escolha dos locais, etc. Bom, Daniel, eu tive o privilégio de estar no Hospitalar visitando o pavilhão da França. Eu sei que o pavilhão francês na Hospitalar foi o maior pavilhão, em detrimento do trabalho de captação das empresas que você fez na França e toda a Europa. Eu queria entender um pouquinho, para passar esse sucesso para o telespectador, como é que vocês fizeram para captar? Porque o pavilhão francês já era um pavilhão que tinha um tamanho razoável, mas aumentou muito com o trabalho que vocês desenvolveram aqui no Brasil. É verdade. Junto com a missão econômica do consulado e da embaixada francesa, desenvolvemos um grande trabalho, trabalho que demora mais de um ano, para trazer empresas francesas do ramo hospitalar e, realmente, conseguimos, este ano, mais de 40 empresas francesas. E o pavilhão francês foi o maior pavilhão europeu implantado na ferro hospitalar. Todas as empresas acharam fantástico, fizeram excelentes contatos e não somente querem voltar o ano que vem, mas o importante é que elas têm todas as esperanças fundadas de poder, realmente, começar, de uma forma profissional, a atacar o mercado brasileiro com a ajuda da Croftalk, obviamente, que assegura o acompanhamento destas empresas, a escolha dos distribuidores, estudos de mercado, enfim, tudo o necessário para elas poderem se posicionar e continuar, pouco a pouco, a se expandir no mercado brasileiro e da América Latina. Bom, Daniel, com todo esse conhecimento de Brasil que você tem somado, a vocação de negócios, toda essa integração, eu quero que você passe para os nossos telespectadores um site para que todos os brasileiros, ou no exterior, que estejam nos acompanhando via satélite, pela Sky, possam entrar em contato contigo. Perfeito. Então, o site é www.croftalk.fr, que é o nosso sítio, e nós estamos instalados na Avenida Paulista, 777, 15º andar, e estamos esperando o telefonema, a visita, enfim, estamos abertos a qualquer tipo de consulta, sempre em prol da aproximação dos dois países. Daniel Rosenthal, vamos brindar! Daniel Rosenthal.